Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Yes or No. Como sempre, todos os meses vamos ver os novos lançamentos de beleza no mundo de beleza, seja perfumante, corpo, maquilhagem, skincare, tudo. Vamos ao site Trendmood, ou neste caso vou eu, ao Instagram do Trendmood, e vou ver tudo o que são novidades e vou dar o meu filtro pessoal e dizer-vos o que é que eu acho que vai valer a pena, o que é que eu acho que parece promissor e o que é que eu acho que não. Como sempre, estes vídeos são a minha opinião. Vocês obviamente põem os vossos filtros e tenham a vossa opinião e só porque eu não gosto de uma coisa não quer dizer que vocês não vão gostar. No entanto, quero sempre saber as vossas opiniões em baixo nos comentários. Vamos então falar sobre Yes or No para o mês de Novembro. Temos a marca do Made by Mitchell, que é o maquilhador, o Mitchell, porque eu nunca sei o nome dele, mas eu sigo e tudo. Ele tem uma marca que é super bem sucedida, uma marca que eu nunca experimentei nada, e ele então tem agora uma Birthday Collection, que não sei se é a Birthday da marca, portanto se a marca faz anos ou se é ele que faz anos, mas temos aqui alguns produtos novos. Temos um Pressed Book Blusher Palette, isto parece-me ser um género de paleta de blushes e ao mesmo tempo podem utilizar como sombras. Tem cores, acima de tudo, mattes. Não é propriamente caro em termos de se formos a dividir por cada blush, este tipo não me chama imenso. Depois temos o trio de Lápis de Lábios, que eu também nunca experimentei, portanto são só cores diferentes, são mais tipo rosinhas, nudes, têm também dois escuros e um acinzentado, o acinzentado parece-me ser muito bem. Depois temos novos eyeliners, eu acho que são três eyeliners, não, são mais do que três eyeliners, são vários eyeliners diferentes, todos metalizados, metalizados e sparkly, portanto há os dois e depois ainda há os Liquid Lipsticks, que têm um packaging muito estranho e têm umas cores também escuras e estranhas. Nunca experimentei nada da marca dele, eu gosto bem dos packagings da marca dele e adoro como tipo friendly os produtos são, muitos dos produtos são do que eu vejo na net, tipo multiusos, mas, mas bem, parece-me bem, eu acho que esta marca Arna Beauty Bay, se querem que eu experimente alguma coisa da marca, digam, tipo, se eu estou bem interessada neste lançamento, nem por isso, mas acho que tipo, é giro. Depois temos a proposta da Juvia Splash, de Volumizing Gloss Sticks, aqueles sticks que agora todas as marcas têm, eu tenho os da Tarte, os Juicy Lip Lampers e são bem fixos, já experimentei também os do Mario Daddy Vanoff e também são bem fixos, na verdade, quase todas as marcas já têm uma versão deste produto, a She Glam também acho que já lançou, eu acho que até falei no vídeo do mês passado, de Yes or No, também já lançou os de Juicy Lipsticks, também o mês passado, e agora temos o de Juvia Splash, normalmente isto são batons daqueles que tipo, rodam-se para cima, não convém nunca rodarem muito para cima porque eles depois não voltam a descer e aquilo é tipo, é quase como se fosse um gloss em tubo e assim que vocês metem nos lábios ele começa tipo a derreter e deixa aquele aspecto Juicy Lip, normalmente é tipo um híbrido entre um bálsamo, um gloss, assim mesmo muito, muito Juicy e normalmente são muito hidratantes também para os lábios, eu adoro este tipo de produtos, os únicos que eu tenho assim nesta fórmula são os da Tarte e amo-os profundamente, os das Juvia Splash têm várias cores boas para peles mais escuras, portanto olha, eu estou muito curiosa com estes produtos, eu não faço ideia de onde é que eu posso encontrar os Juvia Splash, talvez já nos Estados Unidos, não faço ideia, mas olha, tenho muita curiosidade, principalmente por causa da cor, mas estas fórmulas são sempre, sempre boas. Agora também me lembrei, a MAC também tem um deste género, até foi um dos primeiros que eu experimentei, em Londres em Junho, eles tinham, são aqueles que até há um verde e tudo, já mil marcas têm estes produtos, mas bem, parece-me super bem. Depois temos um produto que eu estou muito entusiasmada de experimentar, vocês sabem que eu adoro os Lifter Glosses da Maybelline, eles agora lançaram os Lifter Plump Glosses, ou seja, é tipo, o packaging é igual aos Lifter Glosses, o aplicador igualzinho, tudo igual, e supostamente também tem a tipo de infusão de ácido hilerónico, e deixa aquela sensação de plumping em efecto, mas estes fazem aquele aspecto, fazem aquela sensação de plumping quente, tem mesmo aqui tipo um chili, portanto isto dá a sensação que faz aquele aspecto maximizer nos lábios, com a sensação de quente, tipo a picar nos lábios. Temos uma catrefada de novos tons, estes glosses são sempre maravilhosos, deixam um brilho maravilhoso nos lábios, muito confortáveis, têm cores muito bonitas e são em conta. Estes aqui vieram pelo menos, é pá, temos aqui imensas cores, e eles parecem ter um bocadinho mais de pigmento do que os clássicos Lifter Glosses. Parecem-me super bem, estou muito curiosa para experimentar e sem dúvida que vão encomendar um em breve para mim. Depois temos possivelmente os pincéis mais bonitos que eu alguma vez vi, isto dá mesmo vontade de comprar, são os pincéis da Spectrum, que é uma marca muito boa de pincéis, eu não tenho nenhum, mas já experimentei e são mesmo bons. Eu tive para comprar aquela linha da Spectrum com a Katie Jane Hughes, eu não sei se vocês cheguem a marca dura Katie Jane Hughes, ela é top, top, top. E ela teve uma colaboração com a Spectrum Brushes, e fizeram tipo um kit, mas pronto, acabei por não comprar, e agora eles têm uma coleção que é tipo colaboração com a Disney. Mas há muitas colaborações com a Disney, já houve mil colaborações com a Disney com várias marcas, mas nenhuma conseguiu ficar Disney com estes pincéis. Claro, são pincéis, e tipo tudo o que são pincéis normalmente são sempre melhores, porque tipo pincéis é amazing, não sei porquê, eu gosto de olhar para pincéis. Mas tipo, vocês vejam estes pincéis mesmo, tipo Disney, azules escuras, uma noite, com estrelados dourados, a caixa é maravilhosa, toda estrelada. Eu não percebi ainda se o chapéu também vem, mas tipo, não são propriamente baratos, mas são pincéis muito, muito bons. Ou seja, vocês não só estão a comprar pincéis de boa qualidade, como também tem um packaging para dar giro. Dá dó usar este tipo de pincéis, mas eu era menina para comprar uma coisa destas, se isto fosse para algum site em que eu conseguisse comprar. Só os pincéis, 97 dólares, e o kit todo, portanto, o chapéu, a case e os pincéis, 135. É um bocado puxado, no entanto, temos aqui 12 pincéis, e são lindíssimos. Temos desde rosto a olhos, temos também ali um de lábios, um de eyeliner, parece-me muito bem, são lindos, lindos, lindos. E acho que se vocês gostam de Disney, e querem ter alguns pincéis de maquilhagem de boa qualidade, pá, grande colaboração. Depois temos a colaboração da Charlotte Tilbury com o Elton John. Eu fui, tipo, implacável. Assim que isto saiu, encomendei logo. Vocês já sabem que eu adoro Charlotte Tilbury, e eu achei a coleção com o Elton John, tipo, simples, poucos produtos. Tinha uma make-up bag, portanto, tipo, necessaire, basicamente. E havia dois batons de edição limitada, um mais arrucheado, mais cherry, e um mais nude. E eu pensei, eu gosto bem de colecionar itens de edição limitada, e, portanto, eu tinha mesmo que encomendar um batom. Vocês sabem que eu adoro batons, portanto, eu estava naquela do, encomendo o nude, ou encomendo o cherry plump cereja. Mas pensei, se é diferente, Rita, porque tu tens 50 nudes, e estás sempre a utilizar os mesmos 50 nudes, portanto, encomenda uma cor que tu não tenhas muitas do género. Então, encomendei a cor mais escura. Já tenho aqui, ainda não encomentei, vou encomentar convosco em vídeo, mas, como devem calcular, para eu ter encomendado logo, é porque eu achei, tipo, grande a colaboração. Este é o packaging, vem assim com as estrelas, e então está aqui, saiu há pouquíssimo tempo, só que eu encomendei logo. É bué, bué bonito. Este eu vou testar convosco. A cor que eu encomendei foi o Ice School, que é o Ready for Lust, e é assim muito, muito bonito. É das primeiras vezes que eu tenho um yes or no, e às vezes mostro o produto, tipo, no momento em que faço o yes or no. Adoro os batons da Charlotte, como vocês sabem, adoro os packagings, adoro as cores, adoro as fórmulas. Estes são cremosos e brilhantes, mas a fórmula é maravilhosa porque a cor fica. São bué hidratantes, adoro, e pá, adoro ter, tipo, estes itens, assim, especiais na minha coleção. E uma coleção de Colton John, obviamente, eu tinha que ter um produto. Depois temos os novos perfumes do Harry Styles, que foram anunciados, entretanto, no início de novembro, e foram lançados a semana passada. Já não lembro qual foi o dia, mas eu estava em Londres nesse dia, e, portanto, vocês querem a minha opinião, tipo, certa sobre os perfumes, têm que ver o vlog de Londres, eu vou por esse vlog aqui. Eu fui mesmo ao Selfridges, no dia do lançamento da marca do Harry Styles, ou seja, a marca já existe, mas os perfumes foram lançados a semana passada, e eu experimentei os três, e devo dizer que, tipo, imaginei, não é que eu tenha odiado, mas eu acho que são muito overpriced para os cheiros que são, e para o packaging que se quer. O packaging é bué, não é nada luxo, de todo, os nomes também não são nada, tipo, chamativos, e, efetivamente, os cheiros também não são nada, tipo, wow. O alaranjado é o Bright Hot, que foi o que eu mais gostei, que era assim meio amadeirado, mas não era um amadeirado muito forte, nem muito quente, era só um amadeirado fresco, e eu gostei muito desse. Se vale os 135 euros, ou, neste caso, dólares, não. O Rivulet, que é o azul, tipo, imaginem, pareceu-me aqueles aqua de Gios, aqua de Joias, aqua de Par, mas aqueles fresquinhos, sabem, tipo, aquáticos. Fresco, revigorante, toda a gente vai gostar, é bué, fácil de gostar. E o preto, era, tipo, eu achei que aquilo tinha leather, ou couro, sabem, porque era tão forte, não adorei. Muito amadeirado, assim, meio, não sei, meio Woody, musky, mas não foi, não foi mesmo a minha cena. O escuro que eu menos gostei, até tinha, assim, umas notas muito esquisitas, que eu depois fui ver e está aqui. Indian Papiro, Carrot, portanto, cenouras, Bambu, Cardamomo, Pink Pepper, Oris Butter, tinha, assim, sido por cenas boias esquisitas. E, efetivamente, o cheiro, para mim, não era boia apelativo, portanto, olha, não adorei. Fui experimentar os três, não amei, mas passem lá no vlog, para verem, tipo, a minha opinião certa. De seguida, temos a nova paleta de sombras, da marca do James Charles, como é que se chama? Painted Basic Canvas. Eu acho que o nome disto tudo, basic, tipo, não é por mal, mas nós já não vimos, eu sei, tipo, já vimos 50 coisas de tudo igual, mas isto, para mim, fez-me logo lembrar, sabem o quê? Aquela paleta de amor, ficou a Jacqueline Hill, boa da bem sucedida. Aquela toda branquinha, tipo, é muito o género, só que com menos tons. Pá, eu não quero experimentar nada da marca dele. Admito que há algumas coisas interessantes, aquela cena das tintas, com que ele se iniciou na marca, que são tintas, tipo, multi-usos, podem utilizar como eyeliner, blush, batom, sombra, whatever. Acho mais interessante do que uma paleta de sombras, com metallics e mates, neutros, quentos, que já há mil no mercado, e qualquer pessoa, por exemplo, que tenha a Morphe James Charles Palette, vai ter estes tons também, não vai ter tantos castanhos, digamos assim, mas vai ter estes tons também, e lá está, por exemplo, se olharem para a da Morphe, com a Jacqueline Hill, é muito o género, portanto, isto não me chama nada, nada, nada. Mas, se desse lado já experimentaram a marca do James Charles, digam o que é que acharam. Falando de malta controversa, temos a nova coleção do Jeffree Star, e eu vi este vídeo sobre esta coleção nova, tipo a coleção Scorpio, do aniversário dele, e saiu, tipo, logo a seguir ele ter lançado aquela coleção a Beach, Vampire Beach, ou Death Beach, era assim, tipo, um bocado mórbida, mas que tinha a ver com praia. Eu falei no último Yes or No, esta Scorpio, eu achei mais interessante, devo confessar, esta Scorpio é inspirada no aniversário dele, porque ele é escorpião, e temos vários produtos novos. A paleta, eu devo dizer que, quando ele estava a fazer swatch, as primeiras duas filas da paleta, super interessantes, tipo, uma mistura de neutros frios, como neutros quentes, bem interessantes. As últimas duas filas, são bem aleatórias, é tipo, passa de um rosto, para o cinzento, para o vermelho, para a mostarda, para o azul reflorescente, para o verde, bem esquisitas, portanto, pá, não. se a coerência viesse, se a coerência fosse, das primeiras duas linhas, estava ótimo, embora na segunda linha, ali um azul, bem vibrante, mas estava interessante, agora assim, tipo, de repente, parece que mandou cores à toa, para a paleta, não sei, para mim, sou um estranho. Os batons, para ser muito interessantes, são os novos batons, geralmente, como é que isto se chama? Como é que eles se chamam? Shiny Trap Lipsticks, portanto, são os batons dele, em barra, mas brilhantes, tipo acetinados, mais hidratantes, isto parece-me muito interessante, os batons dele são ótimos, depois temos também os novos, os Lip Oils, eu adoro Lip Oils, também parecem super interessantes, não têm praticamente cor nenhuma, são mais hidratantes, e nutritivos, e brilhantes para os lábios, super ok, e depois temos, tipo, merdes, os Makeup Bags, tipo, temos os espelhos, temos, tipo, aqueles espelhos que parecem uma arma, a remessar alguém, temos os peluches, pronto, isso já não me interessa nada, em termos de make-up, acho que o mais interessante ainda são os batons Shiny, e os Lip Oils, mas ainda assim, não está, não está, como costumava estar, vamos dizer, em termos de cores, e a pelar, a pelativo, não está como costumavam estar as coleções dela. Temos um novo perfume da Billie Eilish, que eu já estava para experimentar, pai, há uma semana ou duas, que eu ando para experimentar isto, e tenho esquecido sempre. Vem exatamente com aquele packaging, um bocado, na minha opinião é um bocado flair, que é tipo, parece um bocado de uma estátua, só que este agora é vermelho, e é o Billie Eilish No. 3 Eau de Parfum, portanto, o primeiro deve ser o No. 1, o segundo o No. 2, e o terceiro No. 3, são todos o mesmo busto, e um é dourado, um é bronze, e o outro é vermelho. Este novo, então o No. 3, eu não disse a edição alimentada ou não, mas diz que tem notas de grapefruit, temos o Pink Peppercorn, que eu não sei passar isto para o português, temos o jasmin, temos a safrão, temos Fresh Fear Needle, que eu não faço ceder o que é, cedro cremoso, âmbar, oak moss, e skin musk, portanto, almíscar branco. Parece cremoso, parece meio adusticado, talvez, ele diz que é uma fragrância, com notas adocicadas, aveludadas, que deixa uma impressão, tipo, indescritível. Pronto, eu fiquei na mesma, tenho que experimentar, eu não adoro os packagings, mas, os cheios são bons, eu efetivamente experimentei os outros dois, e gostei, achei um bocadinho enjoativos mais, são perfumes bastante doces, este aqui, pá, tem aqui qualquer coisa diferente, tem que experimentar, sem dúvida. Temos uma paleta que me está sempre a aparecer no feed do YouTube, parece que toda a gente, parece que todas as youtubers do Canadá estão loucas com esta paleta, que é a nova paleta da Danessa Myricks, que é, bem, isto se chama Groundwork Defining Neutrals Palette, na verdade, eu vi a Alana falar disto, vi a Jamie Page falar disto, também vi a Nikki Rose falar disto, embora ela é dos Estados Unidos, acho que eu, pá, isto a mim pareceu-me uma paleta tão simples, mas, depois eu ia perceber, ou seja, isto é uma paleta de neutros, com tudo o que são neutros, mates, todos os castanhos mates que vocês podem precisar de neutros, só que acho que de um lado tem uma em pó, uma fórmula em pó e a outra em creme, ou seja, vocês podem utilizar isto tipo, porque são pomadas e pós, vocês podem utilizar como multi-usos, podem utilizar como sombras, como produto para as sobrancelhas, como contorno para os, tipo o rosto, podem utilizar como contorno para os lábios, podem criar contornos mais dramáticos, mais suaves, basicamente é isto, daves, entre aspas, a liberdade de com estes tons, isto é basicamente sombras, tons de sombra, criarem tudo o que vocês quiserem no rosto, conforme os mais cremosos ou mais secas, é bué genial, é bué genial, não sei se é algo para mim, mas acho que é muito genial, não sei, eu acho que tinha mesmo que experimentar isto, mas eu acho que isto realmente está diferente, sem dúvida, e se quiserem, para o vosso kit, diferentes tons de transição, mates, castanhos, tipo, tem aqui tudo o que vocês precisam. Temos uma nova coleção da Bobbi Brown, com as Power Perth Girls, e Bobbi Brown e Power Perth Girls, é uma combinação muito estranha, tipo, não me parece mal, em termos de packaging, mas acho que fica, deixa um bocado desejado, porque a Bobbi Brown tem tons muito mais neutros, muito sóbrios, mesmo as sombras são bué sóbrias, e os batons são bué sóbrios, bué tons neutros, terracota, discretos, e Power Perth Girls é colorido, tipo, elas literalmente, cada uma tem uma cor, e então acho que isto não encaixa muito bem, por muito que eu goste de Bobbi Brown, e por muito que eu gosto de Power Perth Girls, eu acho que são dois conceitos que não se misturam, Power Perth Girls coloridas, com maquilhagem neutra e mais clássica, não acho que esteja muito bem conseguido, sinceramente. Temos uma nova base da Giorgio Armani, que é Designer Glow Radiant Revitalizing Foundation, com SPF 15, isto parece-me super interessante, eu amo as bases da Armani, e esta diz, Instant Perfect Glow, para melhorar a pele ao longo do tempo, diz que tem Prussian Blue Pigments, que combinam, portanto, o look iluminado, que cria não só a iluminação, como deixa um aspecto sedoso, e Skin Like Finish, portanto, efeito segundo a pele, diz que ajuda a dar um boost na hidratação, ajuda a selar a hidratação também, para não irem perdendo ao longo do dia, ajuda a preservar a pele, e a fortalecer a pele durante o dia inteiro. Parece-me bem interessante, diz apenas que está disponível na Ásia, que é uma pena, porque isto, eu acho que isto ia pegar muito a bem cá, é muito mais, tipo, está muito mais na berra, algo super glow, e super hidratante, super fino, mas eu acho que aqui, isso também já começa a aparecer muito, e eu acho que isto ia pegar muito a bem, portanto, tenho muita curiosidade, espero sinceramente que isto venha também para a Europa, porque parece-me super bem. Temos a versão Plumping Glosses da NYX, estes parecem-me tão bem, eu adoro a NYX, vocês já sabem, e eles têm agora os nomes, eu gosto do nome, porque eu acho que está tipo aqui um jogo de palavras bem fixe, temos os NYX Duck Plump Glosses, então estes são basicamente glosses coloridos, que fazem o efeito plump, e deixam um tipo, mas está a giro o nome, porque Dike é tipo pato, então é tipo aquela boquinha de pato, então os lábios vão ficar tão inchados, vão ficar com um boquinha de pato, tipo o labial bem grande, está bem giro o trocadilho, o packaging está muito querido, está assim mais colorido, obviamente é NYX, mas tem tipo uma catrafada de cores, vem em 17 tons, vai ser mais tipo, vai ser aqueles Plumping Glosses, que fazem tipo o efeito quente, também mais uma vez que pica, e deixa uma sensação picante, e diz que há uma cor completamente transparente, e depois 16 cores altamente pigmentadas, é uma fórmula vegan, e deixa tipo uma cor intensa, e um extremo look plumping, tipo para ter aqueles duck, duck face lips, acho bem giro, vão ser em conta, vamos ter imensas cores, e parece-me super bem. Ok, e por fim temos aqui um lançamento da SheGlam, que já me mandaram hoje para eu testar, e é tipo, eu de uma vez que falei de coisas da SheGlam, tipo foi um vídeo um bocado agridoso, portanto eu gostaria de saber, se faz sentido para vocês ou não, embora eu acho que as pessoas que acham que não faz sentido, não vão dizer isso, mas pronto, gostava de saber o vosso honesto feedback, se tipo, se for só para entretenimento, efetivamente, pá, deixem lá, se for algo que vocês efetivamente, estão a pensar em comprar, e querem saber, se tem tipo o meu selo da profissão ou não, digam. Obviamente que isto é só, tipo, um dos produtos, dos mil produtos que a SheGlam está sempre a lançar, a SheGlam já é tipo, estilo cloro pop, está sempre a lançar coisas. Eles agora lançaram, no entanto, estas Chromosome Collections, esta, isto é tipo uma coleção, mas tem tipo, basicamente, umas, tipo, umas sombras, em gel, com flocos, tipo, pedaços mesmo, de tipo, nem sei, isto diz que é flocos, só que basicamente isto, muda de cor, é boeda estranho, mas já me mandaram três pessoas hoje, isto para eu testar, e, obviamente, a coleção traz mais coisas, também traz tipo os lápis, que também supostamente são assim, chromatics, etc, também há um spray fixador, que está bem viral na internet, que também se calhar faz sentido a testar, não aparece aqui no Trend Mood, mas há um spray fixador, tipo azul, que está toda a gente a falar dele também, eu também gostava de experimentar, a Ana Pacifica experimentou, a Helena Coel experimentou, portanto, há sim várias coisas da SheGlam, mas este, especificamente, estas Chroma, foi assim, algo que já várias pessoas me mandaram, e eu fiquei também curiosa, e tem três tons, só que isto, literalmente, eu nem vos consigo explicar a cor deles, porque são tipo holográficos, mas não é um tempo tricrome, ou seja, por exemplo, o de baixo, que é o que tem mais cor assumida, tanto é rosa, como é verde, como é laranja, estão a ver? É assim tipo, são estranhos, e vêm assim num pote, e parece tipo uma geleia, literalmente, que deve ter pedaços de metálicos, não sei, e vocês metem e fica assim tipo um wow. Se gostariam que eu vos comentasse, digam, isto obviamente de SheGlam tem mil produtos, não vou mentir e experimentar, mas obviamente são aqueles produtos meio agridosos. Eu já vi em alguma marca, não sei se não foi aquela marca Bodyography, eu acho que foi Bodyography, acho que até vi a Katie Jane Hughes falar desses produtos, que têm assim tipo este efeito, também vêm assim num gel, e obviamente a Natasha de Nona tem aquelas sombras líquidas, que eu experimentei aqui no canal já há muito tempo atrás, já fui para a E2 anos atrás, que são as 3-chrome, só que vêm líquido, tipo com o aplicador e vocês põem. Em gel, nunca tinha visto assim, portanto olhem, parece-me interessante, não sei se é algo que eu utilizaria no dia-a-dia, mas eu acho que é giro, principalmente para looks mais tipo conceito. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, quero saber como sempre em baixo nos comentários as vossas opiniões em relação a todos estes lançamentos, o que é que vos chamou mais a atenção, o que é que vos chamou menos a atenção, coisas que eu não falei aqui, que vocês gostavam que eu desse a minha opinião, digam-me tudo em baixo, e obviamente digam-me quanto aos produtos da SheGlam. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever para ir ao canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho